Pamela mora com os familiares na rua Remígio Tartarote há 5 anos. Sua residência está localizada nas proximidades da Unidade Básica de Saúde 2 do 1º de maio. O acesso de carro para sua casa está bloqueado em função da extensão da cratera formada após a queda da tubulação de esgoto. Além disso, a moradora que está grávida de 8 meses se preocupa com o perigo no local. A família fica atenta a qualquer passo das crianças, já que a área não está isolada. Faz um mês, mais ou menos, que chove, desmorona tudo e não tem mais como entrar carro, não tem como nós sair. Eu estou grávida, tenho dois filhos pequenininhos, não sei mais o que fazer. Vocês já foram até a prefeitura? Sim, nós já fomos até a prefeitura. Qual foi a resposta que eles lhe deram? Nenhuma, porque eles não vieram aqui olhar. Você está preocupada por estar grávida também e a situação das suas crianças que vêm aqui próximo do local é um perigo? Com certeza. De lá eles não fogem porque a gente tem que estar sempre em cima deles, mas se deixar, eles vêm para cima com certeza. Como a entrada de automóveis está impossibilitada, a moradora tem dificuldades para chegar à residência. A trilha é em um morro e é bastante precária. O esgoto que está a céu aberto também está bem próximo da casa. Nestas imagens, os animais de estimação brincam no local. Segundo os moradores, a situação na área existe há bastante tempo. Tchau. 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 Tchau.